Olá, pessoal! Vamos dar continuidade a mais um vídeo do Estatuto do Servidor de Mato Grosso. Aqui sobre direitos e vantagens, salvo por imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento do servidor. Então, em regra, você não vai ter o seu salário, a sua remuneração, sendo descontada. Você vai receber ela integralmente, o valor legal dela, salvo em situações de imposição legal ou mandado judicial. Então, por exemplo, em situação de prestação de alimento, pensão alimentícia, resultante de decisão judicial, vai ter sim um desconto da pensão alimentícia referente a essa situação. As reposições e indenizações ao erário, ou seja, os cofres públicos, serão descontadas em parcelas mensais, quando tem uma dessas situações aqui, tá? Nessas exceções. Não poderá exceder a décima parte da remuneração ou provento. Então, vamos supor o seguinte, ele tem... O servidor está com uma dívida aos cofres públicos, ao erário, tá? Então, ele está tendo que indenizar os cofres públicos, fazer uma reposição, e ele vai ter desconto, sim, no seu salário, na sua remuneração, né? Em relação a isso, em parcelas mensais, mensalmente. Mas não pode ser muita coisa, não pode ser mais do que a décima parte da remuneração do que ele ganha, tá? O servidor em débito com o erário, que for demitido, ele foi demitido, ele foi exonerado, ele teve a sua aposentadoria, a sua disponibilidade cassada. E aí, como é que ele vai fazer em relação a essa dívida com os cofres públicos? Ele vai ter que quitar essa dívida, tá? Em quanto tempo? Vai ter que quitar essa dívida, tá? Vai ter que quitar essa dívida em 60 dias, tá? Terá o prato de 60 dias para quitá-la. O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arreste, sequestro ou penhora, exceto, né, no caso de pensão alimentícia. O pagamento da remuneração dos servidores vai acontecer no dia 10 do mês seguinte. Além dos vencimentos, poderão ser pagos aos servidores os seguintes vantagens, gente. Indenizações, gratificações e adicionais, tá bom? A indenização não se incorpora ao vencimento ou provento para qualquer efeito. Indenização, né, ela não vai ficar incorporada ao seu salário base, tá bom? Ela vai ser recebida como uma coisa a mais, uma coisa extra. Constitua indenizações ao servidor, ajuda de custo e diários. Além do vencimento, poderão ser pagos ao servidor. Indenizações, sim. Gratificações, sim. Adicionais, sim. Vantagens não inerentes ao cargo? Nossa, isso aqui abre até precedentes, né? Vantagem não inerentes ao cargo parece até o quê? Parece até algo ligado à corrupção, né? Então, com certeza não. O servidor que há serviço se afastar da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território Mato Grossense e de outras unidades da federação, fará jus a passagens e diárias para cobrir as suas despesas, né? Ele vai gastar para pousada, com pousada, com alimentação, com a própria locomoção, tá bom? Então, ele vai fazer jus de quê? Fará jus, né? É de, desse, dessa diária, tá bom? Porque, por ele, dessa diária aqui, ó, por ele se afastar da sede. A diária será concedida por dia, tá? É por dia de afastamento. Mas, se por acaso, ele for e voltar no mesmo dia, aqui ele bate e volta. Se ele for e voltar no mesmo dia, aí vai ser pago para ele a metade, tá bom? Quando o deslocamento não exige pernoite fora da sede. Agora, se ele pernoitar, se ele dormir por lá numa pousada e tal, ele vai receber o dia inteiro, tá? O servidor quer receber a diária. Mas, por algum motivo não se afastar da sede, ele vai ter que restituir, ele vai ter que devolver no prazo de até 5 dias, tá? Então, se ele for e voltar integralmente o valor. Em relação à indenização de transporte, vai ser concedida a indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização do meio próprio de locomoção. Ele usou o próprio carro dele, tá? Para a execução de serviços externos. Por força de atribuições próprias do carro, conforme o regulamento. Ele usou o próprio carro dele, ele vai ser indenizado. Além da remuneração das indenizações previstas nessa lei, poderão ser definidas os servidores as seguintes gratificações adicionais. Gratificação natalina, que é aquele um terço, né? Que a gente recebe... Desculpa, o décimo terceiro salário, né? Desculpa, o décimo terceiro salário que a gente recebe ao final do ano, né? Geralmente, geralmente ao final do ano. Adicional pelo exercito de atividades insalubres, perigosas ou penosas, né? Atividade, são aquelas atividades que você manuseia alguns produtos, substâncias que podem causar perigo à sua saúde, por exemplo. Ou atua em situações perigosas de risco, né? A sua vida. Adicional pela prestação de serviço extraordinário. Adicional noturno. Adicional de férias. Agora sim, né? Que é aquele um terço que a gente recebe. Adicional por tempo de serviço. A gratificação natalina. Corresponde a um dozeavos da remuneração, tá? A que o servidor fizer juiz no mês de dezembro, por mês de exercício, no respectivo ano. A fração igual ou superior a 15 dias será considerada como mês integral. Então, o que acontece? Ele vai ter uma gratificação natalina que ele vai receber o décimo terceiro salário, né? E vai ser referente ao mês de dezembro, esse décimo terceiro, tá? E outra coisa. A fração igual ou superior a 15 dias será considerada como mês integral. Ele quer dizer aqui o seguinte. Por quê? Geralmente, em dezembro, a gente tem aquele recesso. Vai depender muito do local de trabalho. Mas, normalmente, tem um recesso. Mas, ainda assim, se ele só trabalhar 15 dias e depois ficar em recesso, o dezembro vai considerar como mês inteiro para fins de gratificação natalina. A gratificação será paga até o dia 20 do mês de dezembro de cada ano, tá? Juntamente com a remuneração de junho, será paga como adiantamento de gratificação natalina metade da remuneração ou provento recebido do mês. É, aqui eles falam que até no mês de junho eles pagam metade. Pode acontecer, né? Depende de cada um de cada estatuto, né? O servidor exonerado, o que vai acontecer para ele em termos de gratificação? Ele vai receber, sim, gratificação natalina, mas vai ser proporcional aos dias de efetivo exercício que ele esteve ali no serviço público de Mato Grosso. E vai ser calculado sobre a remuneração do mês que ele exonerou, tá bom? O adicional por tempo de serviço é a razão de 2% por ano de serviço público, tá? Estadual, incidente sobre o vencimento base do cargo efetivo, até o limite de 50%. Então, vamos supor que a pessoa ganhe 2 mil reais, tá? O salário base dela é 2 mil reais. Nossa, coloquei 2 milhões, né? Quem dera, né? 2 mil reais a pessoa ganha. Bom, e aí ela vai receber 2% de adicional por tempo de serviço, né? E aí ela vai receber mais 2% em cima desses 2 mil. Então, ela vai receber 40 reais a mais, tá? Por ano de serviço público, tá? Então, vai ser 40 reais por ano que ela vai receber a mais nesse vencimento base. O servidor, até o limite de 50%, tá? Então, se ela recebe 2 mil, até 3 mil reais ela pode chegar, no valor de até 3 mil, somando esses 40 reais todo ano. O servidor fará a juíza adicional a partir do mês imediato, aquele que completar o ano ano. Completou um ano de serviço, né? Aí ele vai começar a fazer a juíza adicional. O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 2% por ano de serviço. Incidente sobre o vencimento base do cargo até o limite de 50%, né? Pode ser até 50% do vencimento. O servidor fará a juíza adicional a partir do mês imediato, aquele que completar o ano ano, não é isso? Então, a resposta é a letra A. Dos adicionais de insalubridade, periculosidade ou penosidade. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres, né? Em contato com substâncias tóxicas ou risco de vida fará a juíza a esse tipo de adicional. Caberá à administração estadual exercer permanente controle das atividades dos servidores em operações ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos, tá? A servidora gestante ou lactante será afastada enquanto durar a gestação e a lactação das operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em locais salubres e em exercício não perigoso. Aí a gente trouxe essa questão 16, é uma questão recente que caiu, essa aqui não fui eu quem fiz, é da Selecom, foi agora, teve agora um concurso mais recente que eles organizaram e eu adaptei, tá? Que fala o seguinte, Bruno é servidora municipal exerce suas atividades em condições insalubres. Após 5 anos de atividade, é comunicada pelo médico de sua confiança que está grávida. Nos termos do Estatuto do Servidor Público de Mato Grosso, a servidora que exerce suas funções em condições insalubres será afastada dos locais inadequados. Quando que ela vai ser afastada? Desde o início da gestação. Assim que ela estiver na situação de gestação, ela já é afastada imediatamente. Ela não vai ficar numa situação, né, se arriscando, arriscando a ela e o bebê dela, né, durante a gestação dela, não, ela é afastada imediatamente, desde o início. Do adicional por serviço extraordinário. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho, tá? Então acrescenta 50% a mais em relação ao que ele ganha naquela hora. Se ele ganha por hora, sei lá, 100 reais, ele vai ganhar mais 50. Somente será permitido o serviço extraordinário para atender as situações excepcionais e temporárias, respeitando um limite máximo de 2 horas diárias, tá? Então ele pode fazer serviço extraordinário no máximo até 2 horas por dia. O serviço noturno prestado em horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, tá? Então entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, será acrescido com mais 25%, tá? Então você vai acrescentar mais 25% no salário base daquele servidor. Computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos. Isso aqui varia, tá? De estatuto para estatuto. Nesse aqui, diz que a hora equivale a 52 minutos e 30 segundos e é acrescido 25%, né? E para quem faz o serviço noturno, quem empreste o serviço noturno. Ou seja, entre 22 horas de um dia e 5 horas da manhã, né? No dia seguinte. Adicional de férias. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor por ocasião das férias. Um adicional de um terço da remuneração correspondente ao período de férias. No caso do servidor exercer a função de direção, chefia, assessoramento, assistência, né? Aqueles cargos mais, assim, complexos, que requer mais responsabilidade. Ocupar carga em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional, né? Ele já ganha um adicional, né? Em relação a isso e vai ser calculado em cima desse adicional. O servidor fará juros de 30 dias de férias, tá? Ele tem 30 dias de férias que poderão ser acumuladas até o máximo de dois períodos. Mediante comprovada necessidade de serviço. O ideal é que não acumule, mas se acumular, no máximo, dois períodos. Não pode passar disso, tá? Para o período aquisitivo de férias, serão exigidos 12 meses de exercício, tá? Então, tem que, pelo menos, fechar um ano de casa, um ano de serviço público. Fechou um ano de serviço público, aí ele pode ter direito, ele tem direito a férias. Ele pode não, ele tem direito a férias. É vedado levar à conta de férias qualquer falta do servidor. Ah, mas eu faltei um dia, faço o seguinte, desconta do valor das minhas férias? Isso não pode, tá bom? Não pode. Férias é uma coisa, falta é outra. Fica proibida a contagem e dobro de férias não gozadas para fins de aposentadoria e promoção por antiguidade, acumuladas por mais de dois períodos. Tem alguns lugares que permite, tá bom? Você dobrar, né? A questão... Não gozou férias por algum motivo excepcional, né? Interesse público, né? Você dobra isso para fins de aposentadoria. Aqui não. Aqui fica proibido fazer isso, tá? As férias poderão ser parceladas em duas etapas, se assim requeridas pelo servidor, sendo uma desta de 15 dias, tá? Então, você pode parcelar as suas férias. Em vez de tirar 30 dias corridos, você tira 15 num período e 15 no outro. Quando em gozo de férias, o servidor terá direito a receber um equivalente a um mês de vencimento, tá? O pagamento da remuneração das férias será efetuado dois dias antes dela começar a gozar das suas férias. É facultado ao servidor converter um terço das férias em abono pecuniário. Ele não pode vender as suas férias. Esse abono pecuniário é isso. Ele vender as férias? Não pode. No serviço público, isso não pode ser feito, não, tá? Desde que o requeira, como pelo menos, tá? É... Desculpa, gente. É facultado, tá? Porque tem lugar que é proibido, tá? Nesse caso aqui, vou até apagar aqui. No caso desse estatuto, ele permite, sim, é facultado o servidor que escolhe. O servidor pode converter um terço das suas férias em abono pecuniário. Ele pode, sim, vender as suas férias se ele quiser, tá? Normalmente, um serviço público não permite, mas esse estatuto permite. Ele pode vender um terço das suas férias, né? Transformar em abono pecuniário. Mas ele tem que requerer com pelo menos 60 dias de antecedência, tá? O servidor que opera direta e permanentemente com raio-x ou substâncias radioativas. Gozará, obrigatoriamente, de 20 dias consecutivos de férias, tá, gente? 20 dias consecutivos. É... Por semestre. Porque, assim, tem que... Eles têm essa questão das férias serem maiores, né? Porque eles trabalham com produtos radioativos. Então, diminui aí o tempo de contato com esses produtos. As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, por motivo de superior interesse público, tá? Devendo o período interrompido ser gozado imediatamente após a cessação dos motivos de interrupção. Só por motivo de força maior mesmo, você interrompe a férias de alguém. No que diz respeito às férias, segundo o Estatuto do Servidor de Mato Grosso, marca a alternativa correta. O servidor que opera direta e permanentemente com raio-x ou substâncias radioativas, gozará 20 dias consecutivos de férias, por semestre de atividade profissional. Sendo permitida a acumulação, gente, quando é questão de mexer com raio-x ou substâncias radioativas, não pode acumular, porque não pode ficar... Quanto mais tempo em contato com aquelas substâncias, pior, né? Então, por isso que você tem a questão das férias serem maiores, tá? Então, não pode acumular. Isso aqui está errado. É proibido ao servidor converter um terço das férias em abono pecuniário? No caso desse Estatuto, ele permite sim, tá? Desde que comunique com antecedência, né? Tem um tempo lá que é de 60 dias, que ele tem que comunicar. As férias não poderão ser interrompidas sob hipótese alguma? Pode sim. Situações excepcionais, né? Questão de calamidade, né? Comoção, questão de interesse público, serviço militar, convocação de júri, né? Pode sim. É vedado levar a conta de férias qualquer falta do servidor? É vedado, gente. Tá certinho, ok? Bom, vou parar por aqui, tá bom? Vou dar continuidade na próxima aula. Se vocês estão gostando, não deixa de se inscrever no canal. Bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.